E um acidente ontem à tarde aqui na Travessa 6 do bairro Vila Militar envolvendo dois carros de passeio, chamado carro pequeno. Um estava estacionado, o outro veio desgovernado de encontro a esse que estava estacionado que bateu numa parede também de uma residência e o Paulo Anderl estava lá. Fala Paulo, conta aí, diz aí a história. Você que acompanha o Balanço Geral, Presidente Dutra, estamos aqui na Travessa 6, um fato inusitado. Esse veículo branco, segundo informações, estava num lava-jato aqui em Presidente Dutra. Foi tirado desse lava-jato não pelo proprietário ou a manda do proprietário. Simplesmente um cidadão chegou, pegou o veículo e a informação que a gente tem é que está no estado de embriaguez. Ele conseguiu bater nesse carro que está parado, você acompanha aí nas imagens, bater nesse carro. O carro bateu na parede lá da residência e quase que bate também ali na moto. E aí, moral da história, o condutor desse veículo está preso, está detido na Delegacia Regional de Presidente Dutra para que se faça todo o procedimento. Segundo, a gente estava na Delegacia, o dono do veículo chegou, dizendo que o carro tinha sido roubado. Roubado. E aí, o cidadão que estava dirigindo, que fez, que conseguiu fazer essa batida, estava em estado de embriaguez. Em estado de embriaguez. Ele já perdeu o controle do carro lá em cima, quase bate naquele carro branco que está lá parado também. Só que bateu na calçada, perdeu o controle e veio de encontro a esse outro veículo aqui na Travessa 6, na Vila Militar, próximo a que é a Unidade Prisional de Ressocialização de Presidente Dutra. E é isso. São as imagens de Israel Delamarque. E esse é o nosso Balanço Geral Presidente Dutra. É, rapaz, e o rapaz dono do carro é colombiano. E agora você imagina, quando esse homem chegou lá na Delegacia, que roubaram, roubaram o meu carro? Meu carro, entendeu? É um empresário aqui em Presidente Dutra, ele é dono de uma loja, e teve o veículo dele roubado. E quem pegou também esse carro é colombiano, entendeu? Foi quem pegou o carro dele. Eu sei que ele estava agoniado. Mas aí nós ficamos na Delegacia até por volta das seis, seis e meia. Não só por esse caso, que a galera tinha saído também para mais um, mais uma Delegência. E ele entrou em acordo com a proprietária do outro veículo. Fizeram um acordo, vai arcar com os prejuízos causados. Naquele carro branco... Ah, não, porque você ainda pensei que tinha... Põe na tela. Aquele carro branco que está lá, levou sorte, viu? Ele sai lá da Rua 1, aquele carro branco lá, Sai lá, a calçada aqui, a calçada está arrebentada aqui, esses tijolos aqui, bateu, perdeu o controle dessa calçada, e foi de encontro com o outro carro que estava parado do outro lado da rua, ali na Travessa 6, próxima à Unidade de Ressocialização, que é a UPR. É um bom lugar, né? Para o cara bater o carro, entendeu? Cheio de polícia ali. De imediato, os homens da Lei Grampiadora conduziram ele até a delegacia, que não dá 5 metros, entendeu? Aí, o homem estava em estado, segundo informações dos moradores, que não quiseram gravar a entrevista, ele estava em estado de embriaguez. Foi conduzido para o segundo DP, aí foi feito todo o procedimento, toda a questão do BO, e aí, de repente, chega o dono do carro. Chega o dono do carro agoniado, que tinha um... Entendeu? Está aqui o documento, está tudo regular, está tudo bacaninha, né? Está tudo... E ele roubou meu caro, né? Roubou meu caro. Mas, ele prestou depoimento também, fez o BO, e fez um acordo com a proprietária do veículo atingido nessa batida, ali na Travessa 6 do bairro Vila Militar. Então, vamos lá.